E depois de um estudo elaborado pela Prefeitura, a cidade de Sapucaia do Sul vai contar com novas linhas de ônibus e novos horários de atendimento ao público. A medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira e a população do município está com muita expectativa para a novidade. Por isso, nós vamos conversar agora com o prefeito do município, Volmir Rodrigues, que vai nos contar mais sobre este assunto. Muito boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo mais uma vez ao Conexão RS, agora sim, como prefeito, já começando aí nas atividades. E essa é uma novidade já do começo da sua gestão. Mais linhas de ônibus aí para a cidade. Muito boa tarde, meu amigo Raí do Conexão RS, todos os espectadores da Ubra TV. Realmente, uma necessidade, a nossa comunidade, em função do Covid, estava com horário reduzido. Até às oito da manhã, iniciava às cinco da tarde, às oito da noite. E durante o dia, pessoas trabalhadoras que chegavam de trem nove, dez horas da noite, onze horas, não tinha trem durante o dia. E as pessoas de baixa renda precisam muito deste meio de transporte. Em função disso, chamamos a concessionária, a empresa charqueadas. E após uma reunião, determinamos que a partir de segunda-feira, esta empresa começa a operar com horários a partir das cinco horas da manhã até às vinte e três horas. Então, foi feito junto com o secretário Amorim, nosso secretário de Segurança e Trânsito, todo o planejamento. E que inicia-se, então, na próxima segunda-feira, às cinco horas da manhã, as linhas de ônibus de todas as comunidades aqui da nossa cidade. Também, começando agora a termos ônibus no sábado e domingo. Já vamos disponibilizar, já amanhã, toda a programação, os horários, através do nosso site e Facebook da nossa Prefeitura Municipal, para que a comunidade sapucaença saiba os horários de saída e acompanhe com muita transparência o trabalho que estamos realizando à frente da Prefeitura Municipal. Prefeito, hoje há algum tipo de restrição, por conta da pandemia, em relação ao transporte público no município? E quais medidas, quais cuidados vão ser colocados nesta nova frota? Porque há uma ampliação, o maior número de veículos circulando, a expectativa é que mais pessoas também circulem. O que eu acredito, assim, nós estamos, o nosso novo decreto, ele determina a ampliação do horário de ônibus justamente para isso. Nós temos o ônibus só no horário de pico hoje, até as oito da manhã e da tarde, só no final da tarde, até as vinte horas, faz com que as pessoas se aglomerem nas paradas, que o ônibus saia lotado. Agora, nós tendo, a partir das cinco horas da manhã até as vinte e três horas, com espaçamento, com certeza nós teremos menos pessoas circulando. Mas todos os cuidados sanitários que eu tenho recomendado, que são essenciais, o uso de máscara, o uso constante, lavagem, higienização das mãos, uso de álcool em gel. Então, nós temos que ter essa preocupação e isso tem que fazer parte do dia a dia do cidadão, que com o passar do tempo aí as pessoas estão acostumando, porque embora a gente viu aí nesse final de ano os festejos de 31 no litoral, grandes festas, aglomerações, mas nós temos que ter consciência que o distanciamento social, que a prevenção é o melhor remédio. Então, vamos prevenir para evitar as UTIs superlotadas, os hospitais superlotados. Então, a gente tem dito isso. Acredito que com o espaçamento do ônibus das cinco da manhã até as vinte e três horas, isso vai com que as pessoas que estão na rua tenham mais possibilidade de horário de ônibus. Prefeito, vocês realizaram, foi feito pela Prefeitura, um estudo em relação ao transporte público. Quais os resultados desse estudo? O que deu para se tirar de um perfil, de um panorama hoje do transporte em Sapucaia? Hoje, quem usa o transporte público é o nosso trabalhador, é a pessoa que sai cedo hoje. Eu tenho um trabalhador de Porto Alegre que sai do bairro Colina Verde sempre às cinco horas da manhã. Sem esse transporte público, ele tem que pegar um Uber, que ele vai gastar cerca de seis reais e cinquenta centavos até a estação, mais o trem, ele chega em Porto Alegre mais o transporte. Quando ele voltar no final da tarde, se ele se atrasar e chegar às nove horas da noite, que às vezes ele tem um outro compromisso, um médico, ele já vai ter que chegar no centro de Sapucaia e pegar outro Uber. Ele vai gastar cerca de vinte e cinco a trinta reais para ir trabalhar todos os dias. Isso é inadmissível para uma pessoa que hoje recebe um salário de mil e quinhentos a mil e oitocentos reais. Então, a gente tem que ter a preocupação com essas pessoas. E a reclamação na cidade, do usuário, do transporte público, justamente era isso. A falta de horário durante o dia e, principalmente, os nossos trabalhadores da saúde, do hospital, o pessoal que solta dez horas da noite, nós não tínhamos esse transporte. Então, nós temos que ter essa preocupação com os nossos bairros, as nossas vilas. Um rapaz me mandou assim, ele mora no bairro Bela Vista, da cerca de dois quilômetros e meio do centro de Sapucaia. Ele disse, Bah, agradeço, prefeito, não vou ter que mais cansar minhas canelinhas caminhando todo dia de manhã, às cinco e meia da manhã, riscando a ser assaltado. Então, é essa a preocupação que a gente tem que ter também, né, meu amigo Raí? É. Volmir, o senhor é um conhecido também aí no rádio, né, e pelo que o senhor tem me dito, o senhor segue tendo um contato muito próximo com a população, né, tem conversado bastante, tem tido diálogo para ouvir o que o cidadão de Sapucaia está precisando neste momento. Com certeza. A gente tem acompanhado, assim, a nossa comunidade diretamente na vila. Eu sou vileiro, eu moro na vila, no bairro Pasqualine, e nós temos uma rua lá que começaram o asfaltamento dela no dia de ontem, começaram a limpeza da rua para o asfalto hoje, e nós estivemos lá, eu e minha vice, a gente começou no início da rua e até o final, e os moradores queriam levar para dentro de casa para tomar café, eu disse, calma, gente, nós temos Covid aí, coisa e tal, porque as pessoas querem essa proximidade, né, elas querem o prefeito na frente da casa delas, elas querem o prefeito na rua, elas querem o prefeito no comércio, quando tu vai em algum, eu estive no domingo no mercado que eu compro aqui em Sapucaia do Sul há muitos anos, a minha esposa pegou o carrinho e disse, olha, eu vou comprando, tu vai conversando com as pessoas, tu não consegue caminhar, mas é isso, é o ato de estar junto com a tua comunidade, porque o prefeito não é o rei, o prefeito é o representante da comunidade, então tem que ter essa proximidade, isso é normal hoje, na minha concepção. Prefeito, o senhor esteve aqui no Conexão RS, ali, logo após a eleição, né, como já como prefeito eleito, mas ainda não tinha tido as primeiras semanas de trabalho. Hoje, como o senhor recebeu a cidade, como o senhor, né, nesses primeiros momentos, tem recebido a cidade de Sapucaia do Sul e como tem sido essa experiência, né, quais os planos para esse primeiro trimestre aí de mandato? Olha, nós temos, assim, conversado muito com o nosso secretariado, acabei agora, há poucos instantes, uma reunião com a nossa Associação Comercial e Industrial de Serviços Sapucaia do Sul, a CIS, que a gente está buscando essa aproximação com o empresariado, com o empreendedor, hoje de manhã recebemos aqui a Ambev, também recebemos mais duas empresas que estão vindo aqui, que nós precisamos dessa parceria com o gerador de empregos e renda da nossa cidade, e aquele que paga os impostos que vão gerir saúde, educação, então toda essa preocupação que a gente está tendo, né, com essa aproximação com a comunidade, e reverter em serviços de qualidade, e é isso que nós vamos fazer nesses primeiros 90 dias de governo. Os nossos secretários, na próxima terça-feira, nós temos uma reunião das 8h ao meio-dia, onde cada um vai apresentar o seu plano imediato, a médio prazo e a longo prazo, para nós apresentarmos para a sociedade sapucaense com muita transparência. Bom, e agora, na sequência, né, depois dessa questão dos ônibus, qual será o seu próximo projeto? Bom, nós temos uma grande preocupação aqui na nossa cidade, que se chama nossa Praça Central. Parece que derrotaram aquilo ali, um exército inimigo e largaram bomba por tudo. Está abandonada, suja, triste, então nós temos que realmente nos preocupar com a nossa Praça Central, com o nosso centro, que é o nosso cartão postal, nossa Praça General Freitas, e começar a mudança por ali. Mas já temos previsto 30 ruas para ser asfaltadas nos próximos meses, devemos retomar as obras do nosso Distrito Industrial, o investimento com o aporte da Caixa, que já ficou do governo passado, o financiamento para nós pagar de 10 milhões de reais. Então nós temos aí, com certeza, muito trabalho pela frente, e a sociedade verá breve, breve mudanças. Prefeito, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Conexão RS, e um bom trabalho para o senhor aí na cidade. Grande abraço. Muito obrigado, Raí, grande abraço a todos os espectadores do Conexão RS, que Deus abençoe a todos, e estamos à disposição aqui em Sapucaio do Sul para a UBA TV e todos os seus colaboradores. Grande abraço. Abraço.